Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de tatá. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais são as minhas escovas favoritas, todas as que eu tenho, os pentes, etc e tal. Bora lá! Eu sei que tem um monte de vídeo aí pelo YouTube, quais as melhores escovas para cabelo crespo, quais não sei o que, eu sei que tem um monte. Aí eu decidi fazer diferente, vou mostrar tudo que eu tenho e dar a minha opinião. E aí fica a seu critério, né? Assim, decidir qual é a melhor, qual não é. Lembrando que, óbvio, que eu tenho as minhas favoritas, não é mesmo? É mesmo! E se você chegou por aqui agora, caiu de paraquedas, nunca vi essa belíssima face, não esquece de dar de se inscrever, deixa o canal da Vida Crespa Descomplicada, sempre tem resenha, tem teste de finalizações, lançamentos, ó, tudo pra mim. Vou deixar as playlists aqui no box de informações. Quando você terminar de assistir o vídeo, clica lá e vai assistir. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, estamos rumo aos 10 mil seguidores aqui, rumo aonde Deus quiser, não é mesmo? Bora lá pro vídeo! Ok, como é de conhecimento de todos, quando a pessoa tem o cabelo crespo, geralmente ela só utiliza pente, escova e whatever, quando o cabelo está molhado, não é mesmo? E comigo não é diferente. Tudo que eu tenho aqui eu só uso quando o cabelo está molhado, mesmo que esteja escrito, ah, com o cabelo seco não vai puxar, com o cabelo seco não vai... Prefiro não, você me entende? Melhor dar aquela molhadinha, desembarassar. O máximo que eu faço é desembarassar com o cabelo com creme, mas nunca seco assim, sabe? Quando eu vou fazer o pré-pull, às vezes eu desembarasço o cabelo antes de lavar no pré-pull. Então eu passo aqueles cremes que umidescem mais, e aí eu venho com a escova e desembarasço. Geralmente pra esse processo, eu uso aquelas escovinhas baratinhas da perfumaria, que custam, sei lá, um real, dois reais. Vou colocar a foto aqui, por quê? Procurei e não achei, cara! Alguém jogou as escovinhas no lixo! Tô nervosa, vou ter que comprar outra, ainda bem que é um real, né? Aquelas de plástico, eu acho elas ótimas pra desembarassar assim, sabe? Então geralmente pra pull, eu uso essas escovinhas, você compra em qualquer perfumaria, em drogaria tranquilamente, tá? Eu tenho aqui uns pentes, ó, eu tenho este pente, e eu comprei este pente, mas eu não uso para nada. Gente, eu sei que dizem que desembarassar o cabelo crespo com pente de dentes largos é o ideal, mas eu meio que não vejo o propósito, eu ainda prefiro escovinha, e sei lá, eu acho que quando eu tô, uso um pente grosso assim, é a mesma coisa que passar os dedos. O que vocês acham? Vocês usam pente grosso? Me digam aí. Eu comprei este daqui pra fazer um teste, pra ver se a finalização ficaria diferente. Acabou que eu nem lembrei, menina, eu tô olhando aqui pra ele agora. Ó, 2,49, se fosse legal pra fazer fitagem, hein, ia valer bastante a pena. Vou tentar aí. Me digam se vocês querem, ou se faz sentido, né? Também não sei se faz sentido finalizar com pente de dente largo, me conta aí. E aí, ainda falando em pente, eu tenho um pente garfo, porque muitas pessoas perguntam, por que você não usa pente garfo, blá, 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 blá? Aí eu falava que eu não gostava. Daí peguei e falei, vou comprar, porque eu posso falar com mais propriedade. E é isso, cara, continuo não gostando, não vejo graça. Vocês vão me desculpar? Tem coisa que eu não vejo graça. Eu prefiro enfiar meu dedo aqui assim e puxar. Enfim, né, galera? Quando eu faço texturização, ele ajuda, assim, a soltar ali a raiz. Mas é isso. Ou eu não tô sabendo usar. Vou ter que procurar um tutorial, como usar pente garfo, né? E aí, é isso. Eu não vejo muito... Enfim. E aí, eu tenho esse também, que é um pentinho mais pra fazer penteado. Ou quando eu tô passando tintura no cabelo, né? Que eu passo, né, tô de greve. Mas, enfim, já passei muita tintura. Então, pra espalhar, eu gosto bastante nas mechinhas esse pentinho aqui. E se você vai fazer penteado, igual esse daqui, ó, pra dividir as mechas, é muito legal. Esse penteado aqui foi um penteado que deu errado e acabou dando certo virando por aqui. Vocês gostaram? Eu não sou a pessoa que faz penteados frequentemente, sabe? Eu tô começando nessa vida agora. Tô sentindo mais prazer em fazer, né? E aí, eu comprei essa escovinha também pra me ajudar. Pra alinhar bastante, assim, ó. Pra quando você for enrolar o cabelo ou fazer uma trança, não ficar muito fio solto. Aí, eu comprei essa daqui. Eu acho ela bem ignorante, viu? Meninas, tudo bom. Bem ignorantinha mesmo. Você tem que ir com bastante cuidado, assim, na hora de puxar. Eu acho que eu deveria ter comprado uma, aquelas que tem aquele meio de madeira. Acabou que eu não achei, eu quis comprar a mais barata. Não vou mentir pra você, não, viu? Comprei a mais barata. Acho que paguei sete reais. Então, ela meio que faz um serviço ali de alinhar, né? Na hora que eu vou, sei lá, fazer o penteado. Eu quero deixar mais certinho. Ela faz o serviço, ela cumpre o papel dela. Só que ela não cumpre com a educação. Ela cumpre puxando tudo. O que eu tenho aqui também é essa escova que se chama escova polvo, aparentemente, né? Mas eu conheci a ela como Izeve Tengler, que ela vem lá da gringa, né? A gringa que desenvolveu, não sei o que lá. Eu falo, desinventou. O quê? A gringa que desenvolveu essa escova aqui nesse estilo. E aí, diz que puxa menos. E eu acho que puxa menos mesmo o cabelo. Eu gosto muito de usar ela quando eu tô aplicando máscara. Quem acompanha os vídeos aqui, vê que ela tá aparecendo com bastante frequência, tá? Tem aquele negócio de encaixar aqui que é opcional, gente. Tudo bom? Toda vez que alguém vai lá assistir o meu vídeo e fala, tem um negócio pra encaixar. Eu sei que tem um negócio pra encaixar, né? Mas é opcional, senão era um treco fixo. Não precisava soltar, não é mesmo? O que você acha? Então, assim, eu prefiro ela assim bolenguinha, porque eu ponho na mecha e aí ela não engancha e vem desembaraçando tranquilamente. Mas é para usar com máscara. Não sei na finalização. Talvez num cabelo maior ela faça mais sentido pra finalização. Do contrário, apenas para espalhar o produto. E eu gosto muito pra desembaraçar. Não gosto de nada me puxando, hein? Porque essa fase aí já se acabou. Quando eu era criança, né? Agora não preciso mais disso na minha vida. Esse trauma tá apagado. Essa aqui eu comprei na Shein, mas tem em todo lugar agora, né? Ela tá em todos os lugares. Na Shopee, sei lá, tem em vários lugares. Você pode procurar como escova polvo, aparentemente, né? Você procura lá que você vai achar. Eu acho que eu paguei 20 reais. Não sei se é a faixa de preço. Tem o negócio da original e aqui não é original. Essa aqui não é original. Eu só comprei a que tava lá na Shein porque eu tava fazendo compras e faz um tempo já, tá? Então eu tenho essa. Gosto dela. Tenho usado frequentemente. Ainda a Shein, ainda, eu tenho esta. Que é pra ser um negócio meio que parecido com a Tengol Teaser. Tá vendo? Até a ideia aqui das cerdas é parecida. O que acontece? Ela não é tão flexível. Eu já usei ela algumas vezes, né? Tem até cabelo aqui. Ela não é tão flexível. Tá vendo? Parece que a cerda é meio durinha. Tá, beleza. Mas quando você vai desembaraçar o cabelo assim, parece que ela não encaixa. Ela não encaixa na mecha pra você puxar. Ela fica dobrando. Eu não entendi. Tudo bom? Eu paguei baratinho nessa daqui também. Mas essa parte me irrita um pouco. Então eu uso ela menos. Até porque eu tenho outras. Eu tenho Tengol Teaser. Mas comprei pra ver mesmo se valia a pena. E eu achei que, enfim... Se o negócio não vai encaixar na mecha, qual que é o propósito? Eu não entendo. Eventualmente ela encaixa. Mas eu passo uma certa raiva assim. Não sei explicar. Não sei, gente. Eu comprei na Shein essa aqui também. E assim, eu acho que não vale a pena não. Então é me desculpa. Talvez tenha de alguma outra marca que tenha a mesma ideia. Que siga o mesmo padrão. E que você passe menos raiva. Tudo bom? Aí agora a gente vai falar de Tengol Teaser. Que é a minha escova favorita. Por que que ela é a minha escova favorita? Porque ela não puxa o meu cabelo. Como eu disse, esse é um fator importante. Não puxa o meu cabelo. Desembarassa numa boa. A quebra é bem menor do que as escovas tradicionais. E pra fitagem é o que deixa o cabelo mais bonito. A escova de plástico, aquela de R$2,00, deixa o cabelo bem legal também. Não vou mentir. Às vezes eu faço fitagem com ela. Mas essa daqui, por ter as cerdas menores, ela faz uns cachinhos mais definidos. Define pra caramba. Essa daqui é a The Original. Vou deixar ela de longe porque ela está imunda. Tudo bom? Foi a primeira que eu comprei. Acho que paguei uns R$70,00. E essa daqui sofreu, viu galera? Ela tava lá dentro do negócio de roupa, da minha mãe lavar roupa. Tudo bom? Acho que eu deixei lá no meu lavatório profissional. E alguém achou que era de esfregar a calça. E jogou lá. E ela sofreu um pouco. Mas mesmo assim, tá bem integral. Mas como vocês podem ver, tem umas cerdas meio dobradas ali. Mesmo com essas cerdas dobradas, na hora que eu vou fazer a fitagem ou desembarassar o cabelo, não me atrapalha em nada. Eu adoro Tangle Teaser. Acho que vale bastante a pena. Então, depois que eu fiz o vídeo daquela lá, testando a The Original, eu recebi essa daqui da marca, que é a Thinking Curly, pra cabelos crespos e cacheados. Ela é roxinha e tem essa diferença mínima aqui, ó. Nas cerdas, né? Vamos ver. Tá vendo? Tem uma diferencinha ali, ó. E aí, ela é melhor ainda, pra desembarassar. Eu amo, amor. E ela não pode... Você não pode molhar, teoricamente. Mas essa daqui já... Vixe! Já entrou debaixo d'água milhões de vezes. E as pessoas que falam, ah, isso aqui é pra segurar, eu já acostumei. Porque eu seguro ela assim, ó. Tá vendo? E as cerdas estão até ok, ó. Porque eu seguro assim, era pra tá tudo destruído, né? Tudo bom. E ela tá aqui inteira. Então, eu pego assim. E... Vixe! Manda ver. E o cabelo... Não puxa o cabelo. Desembaraça legal. E a fitagem é legal também. Então, assim... Se a The Original, que é a original, e essa Thick & Curly estiverem na mesma faixa de preço, eu compraria essa. Acho muito mais legal. E você também pode desembarassar o seu cabelo seco com ela. Eu fiz o teste só pro vídeo, tá bom, meninas? Eu vou deixar aqui o link do que eu já testei pra vocês. Tanto a escova povo, quanto essa daqui. E aí, é... Eu fiz o teste nas mechas com o cabelo seco, só pra ver se não puxava. Não puxa. Mas a minha agonia é muito grande, então vou sempre preferir desembarassar o cabelo com ele molhado, né? É isso, galera. E por último, eu tenho mais uma Tangle Teaser, que é a The Wet Detangler, que, teoricamente, é a única que você pode levar pra debaixo do chuveiro. E não tem problema molhar, porque meio que não tem onde entrar água aqui, ó. Tá vendo? Eu amo! Essa escova é perfeita. Amo demais. E, assim, pra desembarassar, é o mesmo esquema das outras. E pra finalizar, o que facilita é o cabo. Então, se você achar que tá ali meio na mesma faixa de preço, se você preferir com o cabo, tem a The Wet Detangler, né? Não é específica pra cachos. Ela é para todos os tipos de cabelo. E se o seu cabelo... Se você tem aquele cabelo fragilzinho, que quebra com tudo, você precisa investir numa Tangle Teaser. Porque eu entendo que é um investimento, né, gente? Não é um negócio barato. Eu entendo que é um investimento. Mas vale muito a pena. Eu recomendaria pra todo mundo. Principalmente quem tem cabelo crespo, tipo o meu, assim. Meu cabelo, quando embaraça, ele anda de boinha, sabe? Demora pra embaraçar. Mas quando embaraça, querida, tudo bom. A gente precisa dedicar um certo tempo ali. E eu amo essa daqui. Sempre me perguntam qual que eu prefiro. Se eu prefiro essa... Fica aí. Fica aí. Isso. Se eu prefiro essa ou essa. Se eu prefiro a Tangle Teaser ou essa daqui. Eu prefiro a Tangle Teaser, viu, gente? Eu prefiro. Até porque as cerdas são menores. Então, se você tiver um nozinho ali muito, muito complicado, ela já te ajuda a desmanchar. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês, referente às escovas que eu tenho aqui. Me contem se vocês usam escovas, vocês veem necessidade. Quais as favoritas de vocês? Eu tô sempre procurando alguma coisa pra gastar meu rico dinheirinho. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Você é icônico. Não esquece de se inscrever, de deixar o negócio do like, o like, de me seguir lá no Instagram, tá bom? Não esquece de comentar também qual é a sua escova favorita. Tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!